E aí, Mise Feio, se café fosse gente, viria da África como um rei, pra florencer no terreiro da tua terra. E aí, Mise Feio, se café fosse gente, viria da África como um rei, pra florencer no terreiro da tua terra. E aí, Mise Feio, se café fosse gente, viria da África como um rei, pra florencer no terreiro da terra. E aí, Mise Feio, se café fosse gente, viria da África como um rei, pra florencer no terreiro da terra. E aí, Mise Feio, se café fosse gente, viria da África como um rei, pra florencer no terreiro da terra. E aí, Mise Feio, se café fosse gente, viria da África como um rei, pra florencer no terreiro da terra. E aí, Mise Feio, se café fosse gente, viria da África como um rei, pra florencer no terreiro da terra. E aí, Mise Feio, se café fosse gente, viria da África como um rei, pra florencer no terreiro da terra. Mise Feio, se café fosse gente, viria da África como um rei, pra florencer no terreiro da terra. E aí, Mise Feio, se café fosse gente, viria da África como um rei, pra florencer no terreiro da terra. Saravá, preto velho chegou, seu terreiro é na tua pé. Saravá, preto velho chegou, sente o aroma do capé, grise, frio, frio. Deixa eu te contar, dessa herança, vinda de além mar. É hora, é hora, é hora de tomar o grão, mística alegria, que dá força pra cantar e lutar. Minha gente, minha gente guerreira, fazer o mundo conhecer nossa poeira. Trabalha, trabalha, negro, que a liberdade ainda não ralhou. Levou pelos cabeçais, o seu pranto de lamento e dor. Levou pelos cabeçais, que a liberdade ainda não ralhou. Criou, criou, presenciou o mundo em queda, a velha base do imperador. Tem sangue africano nessa terra, e até no teu coração. Brasil, pode olhar. Teres, Piaz e Curumim, essa cantiga é pra nos libertar. Vidas negras, importam sim, é ser a paz. Eu tenho sonho pra sonhar, eu tenho sonhos pra alimentar. Parabá, preto velho chegou, seu terreiro é da tua fé. Parabá, preto velho chegou, sente o amor do café. Parabá, preto velho chegou, sente o aroma do café. Parabá, preto velho chegou, sente o amor do café. Parabá, preto velho chegou, sente o branco do café. Parabá, preto velhongulo aqui. Obrigado.